Aí despeca e lava tudo. Está bonito. Não, o potencial aqui é grande demais. Daí chega aqui, você faz uma... Aí vem aqui, faz a despeca, lava. Faz a lavagem. Aqui classifica. Faz a classificação. Primeiro, segundo, terceiro. Essa é a terceira, ó. Aí o menino que está hoje, que a gente embalou ontem, né? Essa aqui é a terceirinha. E o mercado que eles são os compradores, Kiko? Marcola, né? Aquele rapaz que eu te apresentei lá. Ele mandou de 90% de mercado, né? Aí agora entrou o portal do Aé. Comeu um pedaço do mercado dele. Bão, ele está nervoso. Mas eu pechei com ele, aí eu venho para ele, para as finais. E tem a exclusividade com o Edivaldo da Feira, que faz todas as feiras. Tem a exclusividade com aquela...